Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor. Esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. É um prazer tê-los conosco. Estudaremos hoje a lição de número 7, que tem como tema cultuando a Deus com liberdade e reverência. O textual dessa lição está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Verdade prática, adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Corintios, capítulo 14, versículos 26 a 32. E como sempre falamos, essa lição tem alguns objetivos. O objetivo geral é conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. E ainda tem três objetivos específicos, que são conceituar o culto pentecostal, apresentar o centro do culto pentecostal e explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. Queremos te agradecer pela companhia e mais uma vez estar comigo, professor Joás. Professor, mais uma vez muito obrigado pela participação. Amém. Inteiro conosco aqui e hoje nós vamos mexer em algumas feridas, né? O sistema é muito importante. É, falar de liturgia, né? Hoje é muito complicado, né? E a gente vai falar da liberdade que deve haver no culto, na adoração pentecostal. Isso vai mexer em alguns pontos sensíveis aí, né? Verdade. Nós estamos falando dessa liturgia, professor, e só para a gente ter uma ideia, uma noção, é claro que a lição não vai trabalhar nesse ponto que eu vou falar aqui agora, mas nós podemos citá-lo. Quando nós falamos desse culto ou dessa liturgia no culto, nós estamos falando de um... Nós acreditamos, nós cremos e ainda ensinamos o pentecostalismo clássico, que é o que deve ser. Mas depois disso já veio a primeira, era a primeira onda, veio a segunda e hoje, em muitos lugares, em muitas denominações, já estão vivendo aí a terceira onda desse movimento pentecostal. Isso é perigoso, né? Hoje o pentecostalismo está dividido em, basicamente, pelo menos três vertentes, né? Nós temos hoje carismáticos, que entendem a importância dos dons espirituais e a sua realidade comprovada pelas Escrituras. Não estou falando, assim, de um grupo específico, né? Carismáticos tem aí, católicos carismáticos, tem batistas, tem outras denominações, né? E nós estamos defendendo como Assembleia de Deus um pentecostalismo clássico, né? Onde o Espírito Santo tem liberdade para fazer o que quiser fazer num momento de culto. Nossa liturgia não é engessada. Pelo menos no sentido, assim, não deve ser, né? Pode ser que alguém que nos assiste está numa denominação que é a Assembleia de Deus, que isso não seja uma realidade, né? Mas, assim, pelo menos na nossa declaração de fé e tal, nos nossos documentos oficiais e tudo, pelo menos é assim. E parece que é na maioria das nossas igrejas a liberdade é um fator real, né? Verdade. E hoje tem o fenômeno do neopentecostalismo, né? Gente que traz, coloca sobre o Espírito Santo algumas coisas que a gente não encontra base nem histórica e nem bíblica para dizer que o Espírito Santo faz aquilo, age daquela forma, né? Então, são atos estranhos do Espírito Santo, né? Por exemplo, não há base bíblica para dizer que o Espírito Santo vai se manifestar na vida de alguém para que esse alguém seja rico. Só para isso. O neopentecostalismo quase que diz isso com todas as letras, né? Sem falar de alguns absurdos aí que a gente vê, né? É sal grosso atrás da porta, é galho de arruda para isso, para aquilo, né? E fica uma mistura muito estranha, né? Que é chamada de pentecostalismo, mas não é esse que nós estamos defendendo. É, eu vou só fazer uma observação aqui. É interessante que eu vi uma publicação há uns tempos atrás, até ensino sobre isso na disciplina da teologia, nos nossos cursos aqui, eu falo sobre a história da igreja e dessas ondas desse pentecostalismo que nós estamos atravessando. Nessa fase atual desse neopentecostalismo, eu vi uma publicação há um tempo atrás, não tem tanto tempo, vassoura de varrer capeta. Uia! Já pensou? Parece que é brincadeira, né? Mas é sério. E muitas pessoas vão nessa onda. Vamos classificar essas três ondas, professor? A gente entra na lição. Eu não estou falando de denominação, nós estamos falando de movimentos. Isso. Nós não vamos citar a denominação nenhuma por uma questão de ética e de respeito também. Nós não precisamos citar isso. Mas nós estamos falando, como é da lição, não falar de movimentos. Isso. O primeiro movimento é o pentecostalismo, que nós conhecemos através da história, principalmente através da história, a história secular, a história da igreja. Começou em 1906 na Rua Azusa. Rua Azusa. Qual que era a mensagem que a igreja pregava nessa época? Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Era a mensagem poderosa que veio até 1950, praticamente. Aí veio a ronda da autoestima e bagunçou o negócio. Isso, isso. Aí em 1950, não é que a igreja, mas esses movimentos, nasceram outros movimentos, e esse movimento começou a pregar sobre cura e libertação. Isso. Também não está errado. É. Desde que seja de acordo com a Bíblia. Porque cura e libertação, a gente vê isso impregnado no movimento pentecostal. Jesus sempre fez isso. Sempre fez. Mas eles deram ênfase a isso aí, esquecendo, por exemplo, abrindo mão de doutrinas tão importantes como a doutrina da salvação. É. E alguns desses movimentos prezaram tanto, alguns prezaram muito para a cura, né? Deram muita ênfase para a cura. Outros deram muita ênfase para a libertação. Exatamente. Aí, esses que deram muita ênfase para a libertação, por exemplo, você vê um protagonismo dos demônios no culto. Olha só que coisa, né? Eu estou num culto ao Deus vivo, onde o protagonismo não é o Deus vivo. Você vê alguém entrevistando o demônio, você vê alguém conversando, batendo papo com o demônio, põe o microfone lá para o demônio falar. Olha só que coisa, né? Então, essa ênfase foi, desfocou o sentido do culto. Aí, deixou de ser um culto cristocêntrico com outras funções e atividades. Aí, cada um vai julgar se está certo ou se está errado. E, em 1970, com o surgimento de outras denominações, a ênfase agora foi de uma prosperidade. Aí é que está o problema. Um culto voltado especificamente para o homem. Vamos falar assim, infelizmente. É muito bom a gente falar disso, porque parece que a gente está... Por isso que eu falei que a gente remexeu algumas feridas. Porque a gente sabe da complexidade que é o assunto e da importância de a gente tratar isso de uma forma teológica bíblica. De uma forma bíblica e de uma forma correta. Por isso que, tanto é a leitura bíblica em classe, né? 1 Coríntios 14, versículos 26 a 32. Paulo está falando de uma organização na Igreja de Corinto. Que está vivendo uma fase conturbada e precisava de ser guiada pelo Espírito Santo. Professor, quem está em casa já deu para entender o que vai ser a lição de hoje, né? Então, vamos lá. Introdução. No Novo Testamento, o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de cultos. Mas, temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A Igreja de Corinto. Descrito no capítulo 14 de 1 Coríntios. Com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser o nosso culto e elementos para que ele seja aceitável a Deus. Então, nós não temos essa regra, esse manual na Bíblia. Como deve ser o nosso culto? Tem que começar assim, ter tantos louvores, ter tantos minutos de palavra. Mas, tem um exemplo na Igreja de Corinto, como Paulo organizou essa igreja pelo Espírito Santo a oferecer e prestar um culto de gratidão a Deus. Você não vê uma liturgia pronta, mas você vê elementos da liturgia nesse capítulo 14. Você vê pregação, você vê ministração da palavra de forma que qualquer um entenda. Você vê profecia, você vê louvor, adoração. E esses elementos da oração estão todos aí, no capítulo 14. E se a gente, qualquer um que participe de um culto pentecostal hoje, percebe que esses elementos estão presentes nos nossos cultos. E não pode ser em tom de misticismo. Tem muitas pessoas, e até é bom a gente falar isso, né? A gente convida muitas pessoas a estar com a gente, a estar nas nossas igrejas. E alguns falam assim, ah, não vou, porque é diferente da igreja que eu congrego, da igreja que eu participo e tal. Algumas pessoas têm até um lado, acho que o pentecostalismo tem um lado místico, tem um lado obscuro, um lado assim, que não é racional. Mas não é essa a recomendação bíblica para o culto pentecostal. Precisa ser com muita coerência, com muita reverência, com muito temor a Deus, porque nesse culto quem deve ser glorificado, quem precisa ser glorificado é Jesus. Na nossa leitura aqui, está do verso 26 ao 32, mas se você ver o 40, ele vai falar de ordem, de decência. Verdade. Nenhum culto pentecostal verdadeiro deve estar isento dessas coisas, de ordem, de decência. Deus não aceita nada diferente disso. Um culto sem ordem, um culto sem decência, não é um culto. É verdade. Está claro que a igreja de Corinto era um pouco bagunçada na sua liturgia e por isso Paulo escreve essas coisas aqui para organizar um pouco a coisa. E o que Paulo está fazendo não é engessar a liturgia, ele está só dando parâmetros para que a coisa seja feita de forma mais racional. Verdade. Um culto pentecostal deve ser um culto racional. Eu gosto quando você fala isso, professor, porque isso vai abrir na mente da gente. Como nós estamos falando dessa liturgia e desse culto na igreja de Corinto, vamos falar então da instituição da ceia. Por que Paulo organizou a ceia? Primeiro Coríntios 11, a partir do versículo 23, que é um tempo que a gente sempre lê. Mais nas ceias, né? Mas se a gente ver os versículos anteriores, você vai ver que no culto de ceia, no culto de gratidão a Deus, que relembrava a morte e a ressurreição de Jesus, ninguém esperava por ninguém. Cada um pegava o pão, comia, pegava o cálcio, bebia de qualquer maneira, de forma desordenada. E Paulo então recebe a orientação de Deus para organizar isso na igreja. Porque o sentido dessa celebração é a comunhão. Exato. E não há comunhão se cada um está no seu canto, comendo aquilo que ele mesmo preparou, sem compartilhar, sem interagir. Isso aí não é comunhão. Paulo vem e organiza a coisa. Olha bem, nós estamos falando de culto, da liturgia, de reverência. Então no capítulo 1 aqui, o tema é esse. O culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. É interessante, professor, quando a gente fala sobre isso, nós vamos ver agora sobre a flexibilização cristã. Eu vou até ler e comento o que eu preciso comentar. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm a sua forma distinta de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católicas romanas, ortodoxas e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Nós estamos falando aqui que independente da liturgia dessas igrejas que estão envolvidas naquela estatística de cristã, nós estamos falando aqui da flexibilização cristã, nós vamos ver vários modelos de culto, várias liturgias do culto. E eu achei muito interessante essa introdução desse capítulo primeiro aqui, é que o evangelho não tem a intenção de mudar a cultura. Muda a pessoa, muda a vida da pessoa. Isso. Não pode, não tem essa questão. Ah, como é que faz? Igual, por exemplo, nós temos, vamos falar de novo, já falamos aqui várias vezes, tem um missionário, um pastor muito amigo nosso, em comum, né? Que é o pastor Elias, que está hoje no Peru. Está lá em Ticlaio. É, está lá em Ticlaio. Deus abençoe, pastor Elias, Deus te abençoe. Esse programa chega lá, tá? Chega. De vez em quando a gente troca alguns e-mails de conversa e chega lá. E ele está lá no meio dos índios, na Amazônia peruana. Olha que interessante. E ele vai lá como dentista, ele e a esposa dele. Não mudaram a cultura. Tem os mesmos, a mesma forma de se vestir, a mesma forma de alimentar. Ele mandou vários vídeos. Chega lá e se mistura até com a cultura deles, né? Então o Evangelho visa o quê? Cristo visa o quê? Salvar as pessoas. Não tem nada a ver com a cultura. Claro que é uma cultura pagã. Isso, com o tempo, o Evangelho muda as pessoas, que por sinal, aquela prática, não é a cultura. A prática, ele vai se distanciando, né? A santificação, lição que estudamos no ano passado. Isso não é papel da igreja fazer. Não é. A igreja tem que mostrar a luz de Cristo. Exatamente. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha a vida do homem, santificação e tudo mais. Então, isso que a gente está falando, que o pastor Elias faz, é sair da casa dele, do conforto dele, para ir lá para o meio da selva, no mato fechado. Um povo estranho, que agora não é mais tão estranho, porque já foi desbravado, né? E chegar lá e mergulhar na cultura deles e apresentar o Evangelho a partir dessa interação, né? Isso é o que a igreja deve fazer. Verdade. Agora, chegar, não, isso aqui que você está fazendo, essa cultura... Não, para de comer bicho de pau podre. Isso aqui não se faz. Não, para de... Vamos trocar essa alimentação, vamos trocar esse vestuário. A igreja nunca fez isso. Não deve fazer isso. Verdade. É o Espírito Santo que vai trabalhando até nas culturas, e tem culturas que são inteiramente transformadas com a presença do Evangelho. A gente está falando de liberdade de culto, né? É interessante que o agir do Espírito Santo não restringe a liberdade das pessoas, das comunidades. É possível adorar a Deus em todas essas culturas, com elementos dessas culturas, trazer esses elementos para adoração a Deus, e sem problema. Deus não está preocupado em mudar a cultura que não prejudica o seu reino. Não tem essa preocupação. Ele está preocupado em salvar almas. Por que a gente fala isso? Se alguém for num culto, se alguém presenciar um culto dos nossos irmãos africanos, eles vão ficar escandalizados com muita coisa. Já pensou um culto de quatro a seis horas? Quatro horas de culto, pulando, dançando, gritando... E o poeirão subindo. E é um culto a Deus. Seis horas de culto, já pensou? Então nós falamos da flexibilização. Segundo, culto e terceira reverência no culto. Com relação ao culto, é o sinônimo de adoração. Isso aí também não tem dúvida, né? Eu acho que está bem claro isso, né, professor? E assim, a essência da palavra, né? A essência da palavra, traduzida como culto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é serviço. Verdade. Avodá é adoração, mas é também serviço. Então, a essência do culto cristão é serviço. Há algumas tradições cristãs que não chamam nem de culto, chama de serviço. As tradições inglesas, americanas, chama de serviço. É o service. Muito bom. Então, a gente não pode perder isso de vista, né? Quando eu estou no que eu chamo de casa de Deus, de lugar, casa de oração, lugar de adoração, né? Com a minha comunidade cristã, a comunidade da qual eu faço parte, eu tenho que ter isso sempre em mente. Eu estou ali para servir. É o princípio. Se eu perdi essa noção de serviço, de vista, possivelmente eu perdi a noção de adoração, né? Se tratando da reverência no culto. Eu quero ler só um texto aqui, no último parágrafo aí. Guarda o teu pé quando entrais na casa de Deus. É a recomendação de Eclesiastes 5.1. Duro falar, mas a verdade é essa. Hoje em muitas igrejas está parecendo, assim, é... Eu estava na igreja na Bahia uma vez, eu achei aquilo assim... A primeira vez que eu vi aquilo, em Feira de Santana, na Bahia. Na época eu trabalhava lá. Rapaz, eu achei estranho. Mas você acredita que tinha uma plaquinha proibido o urto de celular? Eu achei estranho, mas eu não precisava disso na igreja. Como é que eu vou consultar meu léxico, minhas bíblias, que estão em todas as versões ali? Mas acontece que tem gente que não liga o celular na igreja para ver a bíblia. Ah, aí que está o negócio, né? E assim, a gente está falando de liberdade, né? A liberdade não exclui a reverência. E a reverência não exclui a liberdade. A gente tem que ter... Por isso que nós falamos de santificação antes de falar disso aqui, antes de falar de culto. Porque quando eu estou diante de um Deus que é santo, né? E eu estou ali diante dele com o pretexto de adorá-lo, né? Eu estou ali para adorá-lo, para prestar culto, né? Serviço. Eu estou diante de Deus dizendo, como que eu posso servir? Esse é o sentido do culto, né? E se eu perco essa perspectiva de que ele é santo, então o culto a ele também deve ser santo, então eu que cultuo também devo ser santo, né? Aí a reverência é natural, né? É, nós... Agora, se eu não sei o que eu estou fazendo ali, eu estou no meio de um monte de gente que está cultuando, mas eu sou um peixe fora d'água, eu não sei o que eu estou fazendo. Estou ali porque é legal estar ali. Tem um monte de gente que eu conheço que é bacana, então eu quero estar no meio desse povo que eu conheço que é bacana. Então eu estou ali, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Aí a reverência, ela não está presente, né? Aí eu entro no Twitter, no Face, no Instagram, e o culto está acontecendo. Eu estou alheio ao que está acontecendo, né? Estou servindo a mim mesmo. Aí não é culto. Professor, a impressão que eu tenho, quando a gente está no meio de um culto e um celular toca, é que tem alguém mais importante do que Deus para falar para essa pessoa. Para ele, a impressão que eu tenho é essa. Então assim, desliga o telefone, põe no silencioso, na hora do culto nem hora para isso. E a gente realmente precisa das ferramentas que a gente tem hoje, por exemplo, principalmente isso tudo. Eu estou com um aplicativo aqui, você me falou dele mesmo, e a gente tem bíblia, tem original, tem tudo. Isso faz parte do nosso culto. Isso ajuda, isso agrega valor. Agora, a partir do momento que eu tenho outras funcionalidades que não sejam essas, que glorificam a Deus no meio do culto, eu estou sendo um elemento estranho na igreja. Isso é perigoso. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos já já para concluir esse assunto que é muito importante sobre o nosso culto, o nosso serviço cristão. Uma verdadeira história de fé. Renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal. E a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo. E 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa É para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Olá, queridos. Estamos de volta com o seu ADEC TV. E estamos trabalhando o quadro Lições Bíblicas. Estamos falando sobre o nosso culto pentecostal. O culto que deveria apresentar o senhor, né, Joás? Eu falo deveria porque muitas vezes a gente deixa desejar, né? Nós estávamos falando disso no bloco anterior. Somos humanos, né? O humano é muito compatível com falha. Pode acontecer, né? A gente está sempre falhando. Somos falhos mesmo, né? É o elemento humano que atrapalha o culto. Às vezes o culto tem tudo para ser um culto power, né? Aquele culto e, por causa do elemento humano, a gente extravia, né? Vai para um lado, vai para o outro, que não é a direção do Espírito Santo. Tem homens dirigindo o culto, né? Se esses homens não estiverem na direção do Espírito Santo, a coisa pode desandar. Bagunça tudo, né? Bagunça tudo. Então vamos lá, professor. Nós vamos falar agora do segundo e terceiro capítulo. E o segundo, o centro do culto pentecostal. Esse capítulo é muito bom, tá? A igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. Então, igreja é toda congregação. Igreja não é o templo. O templo é o templo. A igreja somos nós. Sou eu, é você, é cada um ser humano que se reúne numa congregação para professar a fé e cultuar a Deus. Agora, dentro disso aqui, nós temos três tópicos aqui muito importantes. Primeiro, o centro da nossa adoração. Segundo, um culto vibrante no poder do Espírito. E terceiro, característica pentecostal. Então nós vamos trabalhar esses três tópicos aqui. Primeiro, o centro da adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. Professor, olha que é uma maneira, vamos falar assim, o comentário você até falou, é uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Rapaz, isso é muito impressionante. Como que eu não vou dar ênfase ao Espírito Santo se ele é Deus? Não há uma hierarquia na trindade. Não tem isso. Se eu estou adorando o Espírito Santo a Jesus ou a Deus, qual a diferença? A gente falou isso nas primeiras lições, não só na primeira, mas nas primeiras lições. Qualquer glória que você atribua ao Deus Pai, você está atribuindo ao Espírito Santo, ao Filho. E a mesma coisa vale para as três pessoas. O próprio Senhor Jesus, que tem a primazia nos cultos, quando a gente glorifica a Cristo, a gente está fazendo a mesma coisa, ao Pai e ao Espírito. Então, isso aqui é um assunto que a gente superou lá nas primeiras lições. Isso aí está tranquilo. Mas existe essa acusação. Para os pentecostais, a única pessoa que existe é o Espírito Santo. E isso não é verdade. Qualquer um que participa dos nossos cultos, nós oramos ao Deus Pai, mediados pelo Deus Filho, e o Espírito Santo nos ajuda a orar. E o nosso culto é desse jeito. A trindade participa do nosso culto e é glorificada como o Deus trino, como a unidade, mas como o Deus trino. A gente não enxerga só uma pessoa na trindade. Olha, professor, eu lembrei de um fato muito interessante, de uma mensagem que eu ouvi. Foi até o pastor Saulo que trouxe essa mensagem em um dos cultos aqui, Semana da Palavra. É uma coisa muito legal e bom para a gente lembrar disso aqui e reforçar esse conceito que a gente está falando. O centro da nossa adoração. Olha um texto muito interessante. No Evangelho está escrito que o pecador, quando se converte, ele provoca a festa no céu, não é? É. A festa no céu quando o pecador se converte. Agora, vamos fazer um exegésio desse texto. É o pecador que provoca a festa no céu? Não é. A gente sabe que não. O Espírito Santo convence o pecador e no céu é lembrado não a conversão do pecador, mas o sacrifício de Jesus. Claro. É o sacrifício dele que provoca essa festa no céu e não a atitude de um pecador. A festa se dá pelo processo, pelo processo da salvação, que é produzido pelo que Cristo fez. E através de quem? Do Espírito Santo. Através da atuação. Está aqui que convence. João 10, o Espírito Santo, quando o Consolador vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso. Olha bem, do pecado porque não crê em mim. Ele vai destrinchando isso aí. Então, o Espírito Santo que convence. Então, qual o problema em adorar o Espírito Santo? Nenhum, ele é Deus. Aqui é citado a nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Página 144. Para quem estiver em casa, pode conferir. Muito bom, muito bom. Nós adoramos ao Deus trino. Isso está muito claro até na nossa declaração. Muito bom. Então, vamos lá. O centro da adoração, nós já falamos aí que é a própria trindade, o próprio Jesus, Deus, o Espírito Santo, que é um assunto complicado a gente falar sobre isso também. Um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, se refere aos cultos. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto. Entre elas, que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. É exatamente o modelo dos nossos cultos pentecostais. Exatamente isso aí. Tem um pregador pregando, falando a palavra de Deus e tem um povo lá alimentando e glorificando a Deus ao mesmo tempo. E Deus separa tudo isso aí de uma forma muito fantástica. Interessante que, você lendo esses versos do capítulo 14 de 1 Coríntios, você vê esse dinamismo no culto. Você vê se tem alguém falando e, enquanto esse alguém está falando, alguém do lado dele recebe alguma visão, alguma revelação, algo do Espírito Santo, esse que está falando se cala, porque ambos estão ligados no mesmo Espírito, então ele se cala e vem a revelação. Depois ele continua o que ele está falando. Paulo narra isso acontecendo. Ele diz que tem que acontecer assim. Tem três ou quatro falando em línguas estranhas, que não são inteligíveis para todos. Se não houver alguém para interpretar, eles devem ficar em silêncio. O culto é dinâmico, mas o culto exige reverência, ele tem regras, ele é racional. Paulo fala desse culto racional e diz que é um sacrifício que é agradável. Os sacrifícios foram abolidos na nova aliança, mas há esse sacrifício que é o culto racional. A gente deliberadamente ir até Deus e servi-lo. Isso é o culto racional. Muito bom. Isso é feito com plena consciência. O Espírito Santo não toma consciência de nenhum pentecostal. Muito pelo contrário. Então é racional, 100% racional. Professor, eu vou mexer em outra ferida, vou falar assim. É porque tem muita gente que vai a um culto pentecostal e muitos dias já frequenta a igreja há muito tempo e tal. E fala assim, rapaz, o culto hoje foi bênção. O que aconteceu lá? Não sei não, só sei que o culto foi fogo puro. O que pregou lá? Não sei. O que o grupo de louvor cantou? Não sei não, só sei que foi fogo puro. Peraí, onde está a racionalidade nisso aí? Pois é. O culto racional, aquele que está prestando o culto racional, o adorador que está prestando esse culto, ele sabe o que está fazendo o tempo todo. Ele sabe para que está ali. Ele sabe o porquê do aleluia, o porquê do amém. Não é uma coisa assim aleatória. Ele sabe o que significa o que ele está falando. Ele sabe o significado do que ele está fazendo. Enquanto ele está fazendo, ele tem esse entendimento. É racional. Eu vou dar um exemplo claro disso aqui. Talvez muita gente não entenda isso aí, mas eu vou dar um exemplo clássico aqui. Claro, tá? Coisa simples que eu pensei aqui agora. Eu quero ir para São Paulo. Aí eu pego um ônibus aleatório, que não vai me levar para São Paulo. Eu entro no ônibus e estou caminhando. Estou andando e tal. Eu vou chegar em São Paulo? Se não for o ônibus certo para São Paulo? É difícil, né? É impossível. Da mesma forma, se a gente não oferecer a Deus um culto racional, sabendo o que a gente está fazendo. E é exatamente isso que Paulo vem falando do culto, dessa organização. E o culto, ao mesmo tempo que ele é racional, ele precisa ser um culto tomado pelo poder de Deus. Um culto onde há cura divina, onde há renovo espiritual, onde há alegria, onde o fruto do Espírito se manifesta na vida do crente. Os dons espirituais estão em plena atividade e isso é um culto inteligente e cheio do poder de Deus. E uma coisa que Paulo deixa muito clara nesse capítulo 14, da primeira carta aos corintios, é que o culto é para todos. E Deus se manifesta pelo seu Espírito na vida de todos. Você vê alguns versos antes, na primeira carta aos corintios mesmo, capítulo 12, por exemplo, ele vai falar no verso 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo para proveito de todos. Então, todos recebem o Espírito Santo e cada um tem algo, alguma manifestação específica do Espírito, cada um. Então, cada adorador, cada crente, um tem um dom, outro tem outro, outro tem outro. E esses dons são para a edificação de todos. Então, cada um tem seu lugar no culto. É porque a gente falou de liturgia aí no começo, no primeiro bloco, e tem liturgias que tiram esse acesso do culto de todos. Não, você está aqui para assistir essa liderança específica, louvando, pregando, profetizando. O Espírito Santo manifesta ali, naquela liderança ali. Você está aí, você é um espectador, você está só assistindo o culto. Você não está assistindo no culto, assistindo no sentido de assistência. De trabalhar. Você está assistindo no sentido de ser um espectador. E o culto não é para isso. O culto é Deus, o Espírito Santo se manifesta em cada um, para o bem de todos. Então, quem ingesta a liturgia dessa forma, está extinguindo o Espírito Santo. Algo que o mesmo apóstolo falou aos tessalonicenses para não fazer. Verdade. E é muito bom essa característica, professor, que você acabou de falar aí, de todos estarem trabalhando. Isso é muito bom. Muito bom. Professor, nós estamos quase chegando no finalzinho ali, mas vamos falar da característica do culto pentecostal, e depois a gente encerra falando aí do terceiro capítulo. Vamos falar, assim, dos nossos cultos na atualidade. Esse culto tem oração, tem cântico, tem louvor da paz, da adoração a Deus, tem exposição da palavra de Deus, exposição da Bíblia. Então, o culto tem todos esses ingredientes. Tem a oferta, que faz parte do culto, tem o convite à pessoa. Ah, eu entendi a mensagem que está sendo pregada. Tem esse convite. Você quer ter acesso às coisas de Deus? Tem essa oportunidade. Então, o culto tem esses ingredientes. Não pode ser aquele culto engessado. E outra coisa, isso não é, vamos dizer assim, regra. Os cultos podem mudar, podem inverter, por exemplo, hoje acontece o louvor primeiro e depois a pregação, pode acontecer a pregação primeiro e depois o louvor, não tem nada engessado. Isso é de acordo com o que o Espírito Santo conduzi a direção naquele momento que estamos cultuando a Deus. É muito bacana, nós estamos gravando aqui, isso aqui é gravado na segunda-feira. Quem esteve no culto ontem percebeu isso. É muito bacana quando você está num culto onde você percebe a direção do Espírito Santo em todo o culto. Desde a palavra devocional, aos louvores, à oferta, tudo. Você percebe um culto diferente quando há essa liberdade do agir do Espírito Santo. E, infelizmente, a igreja, historicamente, a igreja toliu essa liberdade em algum sentido, em vários momentos da sua história. E tem feito isso hoje ainda. Igrejas mais históricas que estão se despertando para isso hoje, que engessaram a liturgia de um jeito que o culto ficou um negócio monótono, desinteressante. E aquele que está oferecendo o culto deve fazer isso com alegria. Então, até denominações mais históricas que têm uma liturgia mais fechada estão se despertando para isso. Estão abrindo mais o leque no sentido da liberdade no culto, de uma liturgia mais liberal. Isso é muito interessante. E a gente percebe o mover do Espírito até nisso. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. Manifestação nos cultos, que eu aposto que menciona em 1 Coríntios 14, são reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. São expressões espontâneas no Espírito Santo. Então, olha aqui. Vejamos que nos versículos 27 a 32, o apóstolo está tratando o culto pentecostal e se refere aos dons de línguas, interpretação, profecias no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nosso culto. Quando é guiado pelo Espírito Santo, é muito natural a fluência do Espírito Santo em nosso meio. E é o que nós precisamos ter. A gente tem que... É muito comum hoje se falar de autoexame, autoconhecimento e coisas do tipo. E a gente chega a um autoconhecimento efetivo fazendo perguntas. Esse último ponto aí, quem sabe se a gente põe uma interrogação aí. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos? Faz a gente pensar. Então, aí você percebe se há essa liberdade no nosso culto ou não. Quando a gente faz perguntas desse tipo. E glórias a Deus que nós vivemos num lugar, numa denominação onde a gente, quando sai de casa para prestar um culto racional a Deus, a gente faz isso com muita liberdade. Glória a Deus. E é interessante, a Assembleia de Deus tem essa postura, historicamente ela tem essa postura. E tomara que isso não mude. A gente já rodou bastante em algumas igrejas, não no sentido de ser membro, como visita mesmo, às vezes até cultuando, ministrando, em outras denominações, em outras congregações da própria Assembleia de Deus. E a gente vê essa liberdade nos nossos cultos. O púlpito não é negado para uma criança. O púlpito não é negado para uma mulher. Nós temos pregadoras, se for falar nomes de pregadoras aqui, só Assembleianas. Nós vamos ficar um bom tempo. A gente fica aqui o resto do trimestre falando. E glórias a Deus por isso. Muito bom. Nós não somos exclusivistas. Se o Espírito Santo quiser tomar uma criança e usar essa criança na pregação, ou no louvor, ou do jeito que ele quiser fazer, ele faz, porque no nosso meio há essa liberdade. Verdade. Com o Ilha Seymour, isso era mais forte, mais evidente, lá na Rua Azusa, porque Deus usava negros num país segregacionista, que até hoje é em algum nível. Olha quanto tempo já passou e até hoje. Você imagina na época de Seymour. O Espírito Santo tomava negros. E negros pregavam com ousadia a palavra da verdade. E crianças e mulheres. Que era pior ainda. Aquilo ali foi antes da revolução feminina. Antes da primeira onda feminista. A primeira onda feminista é o feminismo bacana. Depois bagunçou tudo. Mas antes disso, Deus tomava mulheres no culto na Rua Azusa. E havia liberdade para elas pregarem, falarem e cultuar com liberdade. E isso é verdade até hoje. E tomara que isso não mude. Tomara que a Assembleia de Deus continue dando ao Espírito Santo a liberdade que ele precisa para agir no nosso meio. Queridos, chegamos ao final do nosso programa. Te agradecemos pela companhia e esperamos vê-lo em nosso próximo programa. Deus te abençoe, te guarde e um forte abraço.